Aí eu gravo um videozinho aqui, porque eu não sei mexer na câmera. Pode crer aí, tá? Grava sua cara de retardidade aí. Cara da vítima. Destruído, só destruído, pés do lado. A mina da Larga Dicha. E tem esse teco aqui desse bagulho aí aparecendo aí. Vai, pessoal. E aí, Lu? Já é. Essa é a próxima vítima.